Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje de agora é de um anime, da Animesção Especial Domingo. Agora ele está com... gostando. É a Animesção Especial Domingo, o anime da vez, nesse FD aqui, se chama Amanatsu. É um OVA, de cerca de... deixa eu ver aqui... 14 minutos e pouquinho, de 2010, e eu gostei bastante desse OVA. É bem singelo, é bem tranquilo. Vou falar do contexto do anime e vou passar as imagens pra vocês olharem, porque é um anime que você tem que ver as imagens. É um CG bonito, é um CG adequado, funciona muito bem com a narrativa do negócio. A tradicionária é bem encaixada também, então funciona bem o ritmo e direção. Tem alguns momentos onde ele tem uma liberdade aqui, uma liberdade ali. Mas, em geral, funciona muito bem a progressão da animação, nesses 14 minutos. Logicamente que ele não conta uma história longa. A história, na verdade, é muito mais de você preencher ela entendendo o anime, em vez do anime contar o que está acontecendo. Ele tem algumas falas, só poucas, pouquíssimas falas do personagem. Só tem uma personagem que fala, que é a Makimura... A Makimura Amani. A Makimura Amani é o personagem humano protagonista que interage no anime inteiro. Tipo, é só ela que não é destaque. Então você entende a história a partir do olhar dela, a partir do ângulo de vida dela e do sofrimento dela. Porque ela está em uma circunstância absurdamente de sofrimento. Ela está bem lascada. Vamos lá, passando as imagens para vocês. Então, a história é mais ou menos a seguinte. Tem uma espécie de cidade, cidadela, que é uma cúpula, claro. Parecido com o Agoprox da vida. Tem uma cúpula cidade avançada, tipo aquelas cidades tecnológicas, de futuros distópicos. Onde o resto é tudo decadente, mas a cidade é uma cidade bonita, brilhante, branca. Isso é interessante. E nessa cidade mora Amani. Amani é filha de um cientista. E eles estão numa guerra há mais de 20 anos, contra não sei exatamente quem, em várias nações. E ao redor dessa cúpula é tipo só destroço. Tipo, só destroços mesmo. É a cidade que sobreviveu à capital iluminada e tal. Toda tecnológica, toda bonita, mesmo que não tenha pessoas no anime. Só de cenário, praticamente. Num cenário, enfim, uma construção, uma arquitetura interessante. E no caso, o pai da Amani, chamado de Soichi. Criou um robozinho, né? Um robozinho que cuida dela desde a infância. Desde que ela tem 2, 3 anos. E esse robô anda com ela o tempo inteiro. E cuida dela, e zela por ela, e conhece ela a vida inteira. E é o único amigo dela. Por que que é o único amigo dela? Porque o pai dela é um cientista que vendeu os segredos do Estado. Para as nações inimigas. Segredos que eu não sei quais são, porque não é revelado no anime. Mas ele é um, sei lá, alguém que, enfim, traidor da pátria. E ele vai preso. E a Amani fica sozinha. Na verdade, não sei se a mãe dela morreu ou não. Não parece a mãe dela no anime. Mas ela tá sozinha. E o que ela faz? Ela tá sofrendo bullying na escola e agressão na sociedade. Porque o pai dela é traidor. Então querem que ela morra e tal. Manda um e-mail pra ela, mensagens agressivas. Ela tá absolutamente desolada. E é muito triste. A Amani tá na roça, assim. Tá foda. Eu fiquei bem comovido com a situação da coitada. E o melhor amigo dela, a única pessoa que cuida dela e que tá do lado dela é o robô. Que não tem um nome, se eu não me engano. Mas pode ser a Manatsu o nome dele. Eu não sei se o nome dele pode ser entendido como Manatsu, como o nome do anime. Pode ser. Mas esse robô, ele tá ali cuidando dela o tempo inteiro. Aí, ela tá ali numa jornada de fuga. Porque o pai dela foi preso. E ela tá sofrendo, né? Sofrendo agressões. E ela tá perdida. E no meio disso, ela foge de casa. E vai até o muro da cidade. Cruza a fronteira do muro da cidade. E vai pro terreno desolado. Que é o terreno baldio. Onde todos os prédios só tem escombro. Só tem isso. Tá tudo destruído ali. Só que nisso, o robô vai atrás dela e protege ela. Ela pega um trem. Ela vai pra cá. Anda pra lá. E o robô. Um robô adequado. Um robô que cuida dela sempre. E tá cuidando dela. Tem um momento onde ela é atacada por delinquentes. O robô protege ela. E no outro momento, além de ficar junto dela. O robô vê que ela tá triste. E ela bate no robô. Ela vandaliza o robô. Porque ela não consegue se expressar. Ela vandaliza o próprio robô. E não tem o que fazer. Mas chega num ponto onde o robô é castigo. Passado pelas forças militares. Enfim, da inteligência do exército. E ele tava acompanhando a Amani. Pra, enfim, pros terrenos baldios ao redor da cidade. E ele é literalmente sequestrado. Ele é abduzido. E meio que, sabe, propriedades intelectuais ou algo do gênero de um cara que traiu a pátria vão ser confiscadas. E aí é triste. Porque a Amani fica absolutamente desolada e sozinha. E ela não tem nem força pra se matar. Ela chega. Não vou matar desse modo estúpido. Ela chega num ponto, ela quase se mata. Mas não se mata. É muito idiota morrer desse jeito. Eu não sei se ela pulou ou não do prédio no fim do anime. E eu não sei se teve ou não algum conflito militar. Por causa dos segredos terem sido vendidos. Que aniquilou essa cidade onde ela mora. Porque sim, os segredos foram vendidos pelo pai dela. Ou não necessariamente vendidos, mas cedidos. Ele pode ser só um traidor mesmo. Porque onde ele mora é um lugar escroto. Provavelmente é escroto. E o robô? O que acontece com o robô? É o X da questão. O robô, ele se autodestrói. Ou se suicida. Ou se rebela. Algo do gênero. E apenas a cabeça dele, que é o núcleo de processador, ele despenca do céu. Ele foi abduzido e sequestrado e levado por um helicóptero. Despenca do céu. Ele se autodestrói. Ele se dá um último ato, um último flash de vida. E quando ele faz isso, ele faz uma grande explosão de grande energia no céu. E a Amani, que ainda estava ali no terreno baldio. No terreno de escombros. Uma cidade destruída e tal. Ela vê em hologramas a memória do robô. Os vídeos e as fotos que o robô gravou. E o robô era o pai dela, praticamente. Era cuidável dela o tempo inteiro. E é uma relação muito estocante. Sim, o robô se autossuicidando. E mostrando, bem, ele não tem mais o que fazer. Ele é um robô doméstico. Não é um robô militar. Ele se arremessa do helicóptero. Não sei como, não mostro os detalhes. Mas ele se destrói. E se explode. Para deixar esse holograma. Para mostrar para ela a vida dela. Através do olhar dele. Porque ele estava ao lado dela o tempo inteiro. 100%. Isso é lindo. Isso é nem mimimi. Sim, 14 minutos. Mas é lindo. E você vê toda a tristeza da Amani. Toda a falta de perspectiva dela. Ela está numa sociedade que a odeia. Por causa do pai dela. E a sociedade parece ser um pedaço de bosta. Embora seja uma sociedade arquitetonicamente estruturada. Os traços do anime. A disposição das cenas. E o longo alcance. Os panoramas. São interessantes. São bonitos. O CG dela. Ela é muito bonita. A palheta de cor. E a expressividade dela triste. Como a animação consegue transmitir. A situação e a atmosfera do negócio. É ótimo. E o robô. Que é simplesmente um robô. Companheiro. E tem um momento que ele leva ela nas costas. Essa é nada a imagem para a Calu. É da hora, cara. É muito da hora. Cara. Assim. Tipo. Eu não sei. Tem algumas coisas em japonês no anime. Na lousa. Holograma. E as mensagens que ela rabisca no robô. Que não tem legenda. Então eu não sei o que está escrito. Mas se eu tivesse. Eu engrandeceria a interpretação da obra. Mas de um modo ou de outro. Todo esse processo. Dessa jornada. Dela fugir. Dela tentar buscar. Sei lá. Alguma paz na vida dela. Ela está numa situação horrível. E o robô ir continuando ao lado dela. E depois o robô sendo. Sequestrado. E retirado do lado dela. E ele mesmo se autodestruir. E cair do céu. E mostrar em último ato. É. Toda a história que ele teve junto a Amani. E o anime é isso. E... É triste. Eu adorei. É 14 minutos. E eu adorei. Adorei mesmo. Gostei demais. É... Eu gosto muito desse tipo. Uma nota do My Nabilist. É... É... Setezinho. Chorado. Nem sete. É um seisinho chorado. As pessoas não gostaram. Mas o anime é tocante. É o laço de amizade. É o laço de vida. E de família. Entre uma menina. E o robô que cuidou dela a vida inteira. A vida inteira. Desde a infância. Acompanhou ela a vida inteira. E... E por acaso também. O conflito da família dela. Que é o pai. O próprio pai dela. A mãe dela. Não sei o que aconteceu. Mas... O que o pai dela fez. E as consequências que isso causou pra ela. E ela não tem culpa de nada. E ela sofre. E sofre muito. E é triste. E o anime é ótimo. E é 14 minutos. É um OVAzinho bacana. Chamado Amanatsu. Amanatsu é um bom anime. E acaba. É isso. É bem singela. Bem tranquilo. É bem... É pontual. E é um... Um anime que eu gostei. E que eu fiz o review aqui. Visual né. O review em vídeo. E eu vou fazer o review em artigo também. Porque eu gostei mesmo. Gostei mesmo. Eu acho muito melancólico. Muito triste. E muito bem transmitida a mensagem. E a leitura do negócio. É bem feita. Sabe? É... O ritmo do negócio. É... Você capta... O peso do negócio. Então... Como o anime se desdobra. Como ele floresce. É interessante. E é bonito. E a... A estética dele é bonita. E a tragédia dele é bonita. Embora ele seja trágico. Eu não sei o que acontece com a... Com a Amani. E com o pai dela. Ou com... Com a cidade. Mas... O robô aparentemente. Ele... Morreu. Ele se decapitou. Ele não chegou a se destruir. Nem nada. Mas pelo menos a... O núcleo de processamento dele. Que é a cabeça dele. Já era. E é isso. Em geral é isso. Bem... Essa foi a review desse anime. Dez minutinhos só. Obrigado por me ouvirem pessoas. E até um próximo FD. De anime da temporada. Não tem parado não. De anime do... Do... Sessão especial. Do fim de... De filme de domingo e tal. E até mais. Acho que o próximo eu vou fazer do Berserker mesmo. Eu vou enfrentar Berserker. É. Acho que eu vou. Mas é isso aí. Falou pessoal. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.